Olá, estamos aqui com mais um programa Presença Espírita na Bíblia. Sejam bem-vindos a este programa que procura mostrar a realidade do Espiritismo dentro da Bíblia, que está cheia de fenômenos mediúnicos. Neste ensejo, eu aproveito para dizer que a Bíblia fala constantemente em anjos, e anjos significam agelos em grego e angelos em latim, significam mensageiros, enviados, office boys do mundo espiritual para nós. Podemos dizer de Deus? Porque os Espíritos, como está em Hebreus 1.14, trabalham no projeto divino. Então, Deus trabalha o seu mundo aqui, administra o seu mundo através de Espíritos. E como está na questão 459 de O Livro dos Espíritos, os Espíritos influenciam nossa vida e, inclusive, eles dominam a nossa vida. Agora, temos que ter cuidado para não sermos prejudicados pelos Espíritos atrasados. Por isso, temos no Pai Nosso o pedido para que Deus não nos deixe cair em tentação, porque tentados todos somos. E até Jesus foi tentado, porque nós não seríamos tentados. Então, os Espíritos estão constantemente nos influenciando. E eles, então, atuam muito em nosso mundo, fazendo, vamos dizer, em nome de Deus, a administração do mundo. Então, anjo significa mensageiro, office boy do mundo espiritual para o nosso mundo. E não aquele ser que uns pensam que é uma figura humana vestida de branco, com asas. Não é nada disso. Anjo quer dizer mensageiro, enviado, office boy. Dentro do nosso assunto bíblico e com uma inclinação, eu diria, para a doutrina espírita, vamos à nossa primeira pergunta de hoje, que foi recebida de um nosso telespectador. O que é transsubstanciação? é um assunto muito melindroso, porque ele é um dos maiores dogmas, se não for o maior, da Igreja Católica. Dogma que nós respeitamos. Aliás, respeitamos todos os dogmas. Mas esse dogma da transsubstanciação, ele surgiu no concílio de Trento de 1445 a 1563, que foi logo após a reforma de Lutero, quando Lutero fundou o protestantismo. Então, esse concílio de Trento de 1545 a 1563, ele é chamado também de contra-reforma. A Igreja procurou corrigir os seus erros apontados por Lutero. E a transsubstanciação surgiu ali, nesse concílio de Trento. E o que é transsubstanciação? É a hóstia consagrada, tida, transformada no corpo real. Guardem essa palavra. Eu disse real. é o cerne do dogma. Porque ele diz assim, a hóstia depois de consagrada, ela se torna o corpo real de Jesus Cristo. Acontece que nós, espíritas, interpretamos isso aí como uma metáfora. Porque Jesus, ele disse disse assim, que ele é a cabeça do corpo da Igreja. E a Igreja somos nós. Quer dizer, a comunidade cristã. Não importa aí as divergências, não importam. Os membros do cristianismo representam a Igreja. E Jesus diz, vocês são o corpo, eu sou a cabeça. Então, vejam bem, quando eu falo em corpo aí, que nós somos o corpo, é figurado. Eu não posso pegar literalmente. Não é um corpo de carne. Quando Jesus fala, isto é meu corpo, também ele está dizendo figuradamente. E tanto é verdade isso, que os nossos irmãos protestantes e evangélicos, eles decretaram a consubstanciação. O que é consubstanciação? É a tese teológica que diz que a hóstia consagrada, ela é o corpo simbólico, 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 metafórico, de Jesus. Metafórico. Já a transubstanciação da Igreja católica, fala que há uma mudança da hóstia, que não é consagrada, para a mudança da hóstia consagrada, como sendo o corpo, sendo o corpo real. Então, é uma coisa muito séria. Agora, isso, eu creio que muitos teólogos católicos não aceitam, lá no seu íntimo. Só que eles não falam de público. Entre eles eles discutem. Eu estudei para padre. Muitas coisas eu estudei que são reservadas dentro da Igreja e que não são colocadas ao conhecimento do público, dos fiéis. Então, entre eles, muitos não creem, literalmente, nessa frase. Estão mais para o lado da consubstanciação dos nossos irmãos protestantes e evangélicos. Só que eles não vão desafiar a Igreja, não vão falar de público que não aceitam. E nós também, espíritas, que aceitamos, no caso aí, a consubstanciação, quer dizer, aceitamos isso como sendo uma metáfora, e não uma questão real, literal. Nós respeitamos muito a transsubstanciação, mas, para nós, nós consideramos como sendo uma metáfora e não uma coisa real, porque o dogma diz que é o corpo real de Jesus. Agora, poderíamos pensar que corpo real é esse, não é? Que corpo real é esse? Porque nós, em conjunto, com Jesus, nós somos o corpo e ele a cabeça, ele diz. Então, de algum modo, ele é também a própria Igreja. Então, é simbolicamente, a Igreja, vamos dizer, agora, com todo respeito, se nós examinarmos uma hóstia consagrada no laboratório, vai mostrar que ela é farinha de trigo, torrada, e não tem nada de carne humana. Não tem nada, que nós poderíamos também, no caso aí, através do DNA, falar que se trata de carne humana, ali. Não poderemos falar isso, e muito menos falar que é de Jesus. Então, é uma coisa simbólica. E um detalhe, nesse concílio de Trento, de 1545 a 1563, a maioria dos bispos foi contra o dogma da transsubstanciação, quer dizer, da transformação real da hóstia consagrada no corpo de Jesus. Então, eles foram mais para o lado da tese da consubstanciação dos nossos irmãos protestantes e evangélicos. A maioria dos bispos católicos votou a favor da consubstanciação e não a favor da transsubstanciação. Mas o Papa da época, ele foi a favor da transsubstanciação. E prevaleceu, então, a ideia do Papa. Porque, de acordo com o direito canônico da igreja, se os bispos todos reunidos em concílio ecumênico, quer dizer, ecumênico, do mundo inteiro, se eles todos em conjunto forem a favor de uma doutrina e tiverem o apoio do Papa, essa doutrina é verdadeira. Mas se não tiver o apoio do Papa, mesmo que sejam todos os bispos da Assembleia Conciliar, não é válida a tese, a doutrina. Se o Papa não apoiar, ela não tem valor nenhum. Mesmo que todos os bispos tenham votado a favor dela. Mas, acho que ficou claro, vai entrar na telinha aí o nosso e-mail para você entrar em contato conosco para fazer suas perguntas, fazer suas críticas e sugerir temas para nós abordar. Vamos para o intervalo, aguardo você.